E no bate-papo de hoje sobre as consultorias júnior, vamos falar sobre educação. A gente conversa agora, aqui no estúdio, com a Franciele Cruz, que é da consultoria. Franciele, muito bem-vinda, obrigado por vir. A consultoria, ela abrange o curso de pedagogia, é isso? Isso. A pedagogia, né, ela tem se expandido hoje, né, e é necessário, né, que venha a ser abordada hoje como uma consultora júnior, né, Educom, ela participava com outros cursos, mas, né, hoje só está com pedagogia mesmo. E como é o dia-a-dia, o que é desenvolvido lá? Bom, o Educom, ele é uma consultoria júnior, né, que trabalha para auxiliar, né, escolas públicas, escolas privadas e centros educacionais, para estar ajudando a ampliar o conhecimento dos professores, né, com vários projetos, com várias oficinas, né, para que o aluno, ele venha estar olhando os conteúdos aplicados de uma forma mais lúdica, que ele venha se interagir e ter mais, né, prazer em estar ali. Como funciona essa interação com os colégios públicos? As diretoras dos colégios procuram a consultoria? A consultoria procura o colégio? Bom, a Educom, ela divulga, né, as oficinas, ela divulga todos os projetos que tem, né, para ser aplicado e, geralmente, os professores ficam sabendo as direções e acabam solicitando, né, para a gente estar indo dar uma assessoria, para estar ampliando, né, aplicando, na verdade, esses projetos dentro das escolas. Você está lá há quanto tempo? Na Educom, na verdade, eu tenho uns três meses, né, estou ali participando, estou amando, a gente tem participado de várias palestras, né, e agora, atualmente, a gente vai participar de uma oficina, onde a gente vai abordar a matemática, né, com os jogos, né, então, eu estou mesmo encantada com esse projeto. Tem algum projeto que você já desenvolveu, que você gostou? Então, a gente realizou uma mesa redonda, que eu achei, assim, bem interessante, onde todos os acadêmicos, né, da área de pedagogia puderam participar e foi abordado temas atuais, que agregam muito, né, tanto para os acadêmicos, como para os professores, né, que estão atuando já, temas, assim, muito relevantes para o momento, sabe? Então, como eu estou nova ainda no Educom, mas eu já vi que essa mesa redonda, ela traz um conhecimento muito amplo, né, para a gente que está atuando nessa área. A consultoria, ela está aberta para o curso inteiro, para quem entrou agora na Unicisumar, ou é mais para quem já está no segundo ano, para frente? Não, o Educom, ele está aberto, né, para os acadêmicos que estão entrando, os que já estão no meio, né, para estar participando e também é aberto para as escolas, para os professores que já são formados, né, e está sempre disponível para estar atendendo a todos e ampliando o conhecimento de todos. Para quem, o aluno que quer participar, como que ele faz? Ele procura vocês? Tem uma, vocês abrem inscrições no começo do ano? Então, não, os acadêmicos que querem participar do Educom, né, pode estar indo lá no bloco 10, tá, na parte empresarial e a gente está sempre lá todas as quartas, a partir das 18 horas, tá, tendo reuniões e também procurando a professora Osília ou a Letícia, né, para estar orientando aonde ir e só falar, estou interessado e quero participar. E as escolas, como que faz? Também procura aqui o Unicesumar? Você disse que vocês divulgam, né, às vezes algumas. Então, nós temos a nossa página do Face, né, e do Instagram, que é Educom Junior, não, Educom Unicesumar, desculpa. E tem também o nosso e-mail, que é educomjunior, arroba hotmail.com, pode entrar em contato com a gente. Como que você foi parar lá na Educom? Te fizeram um convite? Você apareceu lá? É, na verdade, nesse segundo ano, eu decidi, assim, estar mais envolvida, para mim estar adquirindo mais conhecimento, porque eu vejo que a prática, às vezes você fazer visitas, às vezes você está envolvida em palestras e aprendendo mais sobre a parte lúdica, né, que eu vejo que a Educom, ela fornece muito conteúdo, muita prática, e eu achei bacana, e falei, não, eu vou participar, quero estar junto, quero me envolver mais, né. Então, assim, foi uma iniciativa minha, e aí surgiu o Educom, a professora apresentou para a gente, falei, olha, eu quero participar, sim, junto com vocês. Quando você entrou, era tudo o que você esperava? Então, foi toda uma surpresa, né, porque eu não esperava tantas coisas, a gente é bem ativo, tá, em vários aspectos, né, e, assim, está sendo maravilhoso, um desafio muito grande, né, porque a gente tem que conciliar, né, os horários, a gente tem que conciliar várias coisas, e, assim, está dando tudo certo, estou gostando bastante, quero continuar aí por um bom tempo. E, para os alunos, tem os alunos que fazem, né, passa pela universidade, não passa pela Educom, e para quem passa, você acha que agrega na vida profissional depois que se forma? Com certeza, né, eu acho que o professor, quando ele tem essa visão de crescimento e decide participar, decide correr atrás para compartilhar esse conhecimento, não só com os alunos, mas, às vezes, com o conhecido, ou também dar cursos, né, eu acho que agrega muito no conhecimento, no currículo, em todos os aspectos, para a pessoa. A gente vê, ultimamente, em todos os cursos, praticamente, o investimento de, da parte do empreendedorismo. Está acontecendo isso na pedagogia também, lá dentro da consultoria, vocês trabalham isso? Sim, né, essa parte de empreender na pedagogia, né, ela tem, assim, surgido, né, com grande força, e é muito bom você perceber que tem pessoas querendo empreender, não só somente dentro ali da sala de aula, mas empreender para outras áreas que a pedagogia oferece, né. Então, assim, é um desafio também, né, para a gente estar indo nesse ramo do empreendedorismo, fora que também aplicar isso em sala de aula para as crianças também, isso é bem importante. Para quem está em casa, está querendo entrar na consultoria e ainda não tem uma certeza, qual o recado que você dá? Vale muito a pena você estar convivendo com pessoas que estão te oferecendo oportunidade. Eu vejo a Educom como uma oferta de oportunidade, de crescimento, de conhecimento ali. nós aprendemos juntos, né, nós caminhamos juntos, e não só a Educom, mas vários consultores ali, está sempre envolvido, então você acaba adquirindo um conhecimento não só na área de pedagogia empresarial, mas em vários aspectos. Então, venha estar junto, né, nós vamos crescer juntos, né, e ensinar para essa nova geração muitas coisas novas, né. Isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço.